Tiago capítulo 3 Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco, pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem lá do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque, onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz.